mas em 2018, então você começa a trabalhar ali com o Gal, quando que isso vira um emprego? Por quanto tempo isso foi essa moderação? Quando que viram pô, vamos fazer um contratinho não sei como eu vou te ajudar e só pra entender o negócio também o Gal, nessa época, tinha outras pessoas que trabalhavam com ele ou você era o único? Porque assim o mod do Shept não é necessariamente ser um empregado é alguém que ajuda, dá uma moral a gente tem aqui as abelinhas ele já tinha alguém na equipe dele? Não, pior que não junto comigo, tinham outros moderadores também, que tem uma galera até hoje que acompanha e que tá ali trocando ideia, então tem uma galera que faz parte até hoje, mas no começo não tinha muito, era muito eu e aí, eu acho que muito por acabar, eu sentia que tinham várias coisas que a gente podia melhorar, até na live mesmo coisa que podia ter, por exemplo, os galpões foi um negócio que eu virei pra ele e falei mano, isso aqui tá bombando lá na gringa e tal, vamos fazer, não sei o que, não tinha ninguém ainda que tava fazendo, aí a gente falou, não, beleza vamos fazer, então a gente começou a estruturar pequenas coisinhas, eu tô com um milhão de galpões esperando lá pra, calma, esse é um ponto que a gente pode depois confessar, o mercado dos galpões o Brecht quer zerar os galpões cara, que isso? Eu tô com esse projeto aí, mas o reset dos galpões isso é absurdo? O presidente Gaules ali tá vetando essa proposta aí mas eu tô firme nela é porque o mercado inflacionou? Inflacionou, você tem coisa custando um milhão de galpões é, faz sentido e tem gente que farma também, que deixa lá farmando então tem várias outras coisas acho que só pra explicar também o que que são os galpões é, explica pra galera o Mariel também acho que não tá não tô nem pegando isso do galpão não os galpões, ele basicamente é uma é uma moeda, né? são pontos que você conforme você assiste a live, mais pontos você ganha como se fosse muito parecido com o sistema de fidelidade, milha é o cachecinha do TikTok é, exato e aí com isso você tem uma lojinha onde você consegue trocar por produtos né, gift cards, skins, um CS um monte de coisa então, fone, mouse, teclado um monte de coisa que você consegue trocar e aí onde que a gente tava mesmo? como que funciona isso? porque que acumulou, né? é, boa e aí virou toda essa virou toda essa coisa que a gente foi ao longo do tempo a gente nunca fez os resets na economia então as pessoas iam ganhando mais e mais e mais e mais aí você tem o Geiger com um milhão aí tem gente hoje com você faz, apanha ele pra ganhar stickers um milhão de stickers é, então aí a gente já tem várias é que tinha coisa, por exemplo que aí os galpões traziam coisas físicas ou reais por exemplo, tinha lá 700 mil pontos num PC de 5 mil que o Gaules, por exemplo, fazia às vezes pra poder dar pra um cara que só assistiu o Gaules a oportunidade de começar a streamar como ele começou lá no passado quando ele não tinha nada então depois que a gente vê hoje em dia é muito fácil criticar pô, mas e aí cara, a construção que é importante de tudo né é, e aí no começo foi muito difícil assim, porque a gente acabava tendo putz, era muita gente pensa que hoje tem muita gente que passa pela live e é muito difícil da gente conseguir suprir todo mundo que tá ali então vai ter alguém que vai acabar às vezes ficando chateado que não vai conseguir pegar algum produto alguma coisa então a gente vive esse problema aí nos galpões aí imagino que tô com um projeto pra poder resetar a economia mas o presidente Gaules não é e aí no começo essas suas ideias de trazer o Galpões trazer coisas de fora foi o que fez a sua relação talvez se diferenciar um nível a mais de pô, talvez se eu precisar de um colaborador essa pode ser a primeira pessoa porque ele traz soluções diferenciadas é isso? eu acho que foi muito mais numa linha assim eu acabava ajudando muito o Galpão com tudo que ele acabava precisando então tudo que envolvia a live até às vezes uma parte pessoal o putz precisava de advogado alguma coisa e tal eu também acabei acho que muito por conta do meu estilo do meu perfil eu acabei também conhecendo a galera que o Gal conhecia então acabei fazendo amigos também e aí acabei tendo uma tendo uma gama assim de pessoas perto então eu sempre ia ajudando muito o Gal no que ele precisava e aí depois acho que num seis meses você até perguntou depois de quanto tempo você recebeu o seu primeiro celular acho que depois num seis meses ele foi no meio do ano tipo agosto eu comecei a fazer uma parte que aí realmente virou um trabalho ali de fato que era a parte comercial e aí eu lembro até que o Gal ele virou porque assim a live ela foi tomando uma escala ela cresceu muito rápido e de um nível onde o Gal não conseguia mais às vezes responder os e-mails de proposta de parceria e tal e fazer as lives e focar em tudo e conseguir fazer tudo da melhor forma e ele falou cara topa me ajudar aí eu falei Gal tô no ensino médio eu não sei mas assim vamos tamo junto e vamos fazer aí ele não beleza vou te ajudando e tal porque assim a galera olha hoje muito assim o Gal como streamer o Gal tem um backstage de background assim de mundo corporativo muito grande de business já foi dono de arena já foi já trabalhou na Samsung então assim tem um tem um know-how muito grande eu conheci o Gal inclusive ele era dono da G3X sim e foi uma história muito engraçada só interrompendo um segundo porque eu tava lá em Los Angeles na E3 e aí tinha uma festa lá da IGN que tava um monte de criadores e tal na época você tava no Microsoft? não eu tava no meu canal 2016 isso eu acho aí o eu tava trocando uma ideia com o Gordox que acompanhava muito o cenário de Dota no Brasil e surgiu um novo time de Dota naquela época que era o G3X que tava ganhando por tudo eu falava cara espero que esse time ganhe porque antes era só a PEN que tinha time no Brasil eu quero que um time novo surja e seja grande aí o Gordox falou aquele cara lá é o dono do time eu falei sério? aí ele me apresentou o Gal eu conheci o Gal troquei uma ideia depois voltando pro Brasil vários eventos foram na arena que ele foi sócio também e aí eu estreitei com ele e foi muito aleatório mas eu notei ali que o cara já conhecia do cenário ele já foi até pro player do UCS então como ele já tinha passado por isso ele falou não eu vou te ajudando a gente vai indo e tal aí eu falei beleza vamos nessa e aí naquela época eu acho que naquela época eu recebia uma comissão pelo que eu vendia só que assim eu não tinha não tinha contato não tinha nada mas aí eu fui pegando fui falando fazendo uma rendinha ali e aí foi indo e aí foi aí foi indo assim tipo acho que o que uns foi da metade de 2018 ali até o início de 2019 eu acho que assim na verdade foi menos até foi antes de 2018 aí depois eu comecei a receber um salário fixo e tal e aí a coisa foi que aí no final acho que o Gaules já contou essa história que ele sempre tinha uma relação muito bom com o Paulo né e aí no final ele falou assim um dia a gente vai ser sócio aí depois que deu certo a live durante um ano ele falou assim beleza aí parece que um percentual foi pra Omelete né com o PR isso e aí foi isso aí foi bem isso aí foi mais pra frente assim foi de 2019 pra 2020 ah tá foi teve um ano ainda 2019 a gente já tinha já fazia bastante coisa ali com o grupo Omelete GameXP e tal e aí depois aí acabou virando a sociedade e tal a empresa Gaules e aí curtiu esse corte? então comenta aí o que foi de tão incrível pra você vem que eu te espero na próxima live hein e aí e aí e aí e aí e aí